Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Viemos até o bairro do Líder, em Jacobina, onde uma encosta vem se agravando há vários dias, aqui entre a Travessa Santa Terezinha e a Rua Benjamin Constant. A nossa reportagem já esteve falando com moradores aqui da região, mas o problema com o tempo vai se agravando ainda mais. A Secretaria de Assistência Social esteve no local e o idoso morador desta casa foi retirado e está sendo assistido pela equipe com um aluguel social. Daiane, a situação aqui na rua é de alto risco e não é de hoje que está o problema piorando. Com certeza, já tem mais de duas semanas que está nisso. O prefeito futucou aqui, botou a máquina para tirar os entulhos, ficou pior. O povo, nada de ninguém resolver. A gente está com medo de que chove e pior a situação. A gente está com medo de morrer nessas casas e quero que a gente tome alguma providência, né? Porque a gente está com medo. Na semana passada, estivemos aqui com a nossa reportagem. Sabemos também que o SMTT esteve por aqui. E algum órgão competente veio aqui para ver esse problema? Não, até agora ninguém, né? E tem gente que vem, tira foto, vira, filma, mas solução nenhuma. A gente quer soluções, né? Que resolvam o nosso problema, porque se chover, as coisas pioram. Aí prejudica a gente, mas até agora ninguém veio. Lucas, as possíveis chuvas podem trazer mais problemas aqui para a rua, trazendo mesmo até risco a própria vida. Com certeza. Minha cunhada mora aqui, né? Já saiu de casa, foi para a casa da mãe dela, com medo de acontecer alguma coisa pior. Ela tem dois filhos pequenos. Aí eu fico com apelo aí para o prefeito da cidade, Tiago Dias, para que olhe aqui pelo pessoal aqui, que está uma coisa muito de risco aqui. Eu sei que tem obras na cidade, mas essa aqui é prioridade, né? Para que ele olhe pelo pessoal aqui. O problema não é só para a rua de cima, mas também para a rua de baixo, que pode sofrer ainda mais riscos. Isso mesmo. Pode afetar até a rua de cima do que a rua de baixo também. Ivanete, há quantos dias você está assustada com esse deslizamento constante? Rapaz, a gente está assustada desde a noite de Natal, que a gente, eu mesmo não saí para lugar nenhum, eu estava deteada, como eu vi, foi zoada. Aí, como eu apareci na porta, que eu olhei na rua, já tinha o cais caído. Aí a gente ficou, eu mesmo fiquei muito preocupada, fiquei assustada. Aí, desses dias para cá, a gente não dá fome, não dá sono, porque a gente fica ocupado que a rua da gente está sendo muito complicada, está ocorrendo perigo. Aí, do lado de frente da minha casa mesmo, está todo rachado de frente. Aí, a gente rezando, né, que não chova, porque se chover, aí já está toda rachada, essa água vai descer, e aí a situação vai piorar para a gente mais ainda. Que se já está piorada, aí a gente vai se colocar como. Aí o povo vem, só vem tirar foto e sai, vai tirar foto, encosta o carro e tira foto e sai, mas nunca chega a procurar a gente. A situação de vocês, como é que você está passando por aí, você está correndo perigo, e aí vocês têm saído de casa. Mas nunca chega um assim e chega a procurar a gente. Com imagens de Luiz Jesus, Felipe Marques para o programa Rota da Notícia.